Agora na seguinte intervenção, a gente vai brincar é o que? Vocês não vão brincar, é o que? Mas ele é, como que não é o link? Eu tô programada Hoje eu vou pegar os megalocas Eu tenho esse brinquedinho aqui, ó O primeiro que pegar esse brinquedo vai virar um bebê chorando Vamos ver quem é que vai sair O que será que eu posso brincar? O que é isso? Parece ser legal Hum, é bem legal O que que tá acontecendo? O que que aconteceu contigo? Ele virou um bebê Vem, vem, eu vou te pegar Ai, um pouco pesado O que que aconteceu? O que aconteceu daqui? O que aconteceu? Não Ele virou um bebê Como assim virou um bebê? Ai, vem pra cá Ai, que estranho O que que foi, bebezinho? O cara virou um bebezinho E isso tem coisa de algum vilão, hein, Valéria? Será? Olha, Lequina Espera, lá tem alguma coisa no chão Será que foi aquilo? Tu pegou aquele brinquedo que estava no chão, meu filho? Do dadá E a Megan, o que tá fazendo aqui? Ué, eu tô sentindo o cheiro de um vilão E não é muito conhecido Eu acho que eu nunca vi ele Então foi mesmo algum vilão, viu? Conhecido deve ser O vilão transformou o Gael em bebê chorão Só pode ter sido isso Mamã? Ah, Megan Já que tu tá aqui, tu pode ser a babá do Gael Mamã Claro Porque tu já foi babá dele, né? Sabe cuidar e ele gostou muito de ficar Quer brincar com a tia Megan? Mamã Quer brincar com a Megan? Tá, eu vou pegar mamã pra ele, então Ah, quer mamã Mamã, mamã Mamã Mamã, mamã Agora Vamos levar ele pra dentro, vem Vamos, vamos pra dentro de casa Ai, Lequina Será que fez isso com o Gael? Será que não tá escondido por aí? Cuidado, Lequina Já faz tempo que o Gael Era um bebê, né? É verdade E agora é tudo de novo Mamã Ué, ele tá dormindo Ai, ele dormiu Então eu vou pôr ele aqui Tá Megan, quem sabe tu vai pegar alguma coisa pra ele Não, vocês vão pegar O quê? Então, a Lequina, tu vai pegar brinquedos Pode ir lá E Valéria, tu vai fazer comida, mamar Pode ir Papinha do Gael, tá bom Eu vou fazer as papinhas, comidinha e coisinha Eu acho que ela tá querendo tirar a gente de perto Pra ela cuidar do Gael sozinha É, ela tá muito mandona pra ser um robô, né? Olha aqui Pois é, era pra gente ficar cuidando E ela aí foi que pega as coisas, né? Mas eu entendo a posição dela Porque ela é um robô E ela é uma babá robô É, mas tu é mãe do Gael, né? E eu já tô mais acostumada com ele do que ela Não gostei Tá, mas a gente tem que cuidar E saber quem é que fez isso com o Gael Porque a gente não pode ficar com ele, bebê É verdade Tá, mas vamos pegar as coisas primeiro, então Depois a gente vê isso Tá, então vamos cobrir a nossa missão Vai buscar brinquedo e eu vou pegar papá Isso, isso Ah, vai Então agora, Gaelzinho, vai dormir Gael, eu vou te proteger de tudo Eu sou tua melhor amiga Eu vou te dar papá Então, a gente vai ser muito amigos E eu vou ser tua babá Vou te dar comida Tá, aqui está, né? Bom, então eu fiz e tu dá É um chazinho que ele adora De ervas doces E aqui também tem um lanchinho que ele adora Que é pãozinho com Nutella É O papá que ele adora Normalmente nenhum bebê come Nutella, né? Eu sei que ele é um bebê agora Mas ele, na idade normal, gosta disso Então acho que ele vai gostar também Come Come, meu bebezinho Ai Deixa ele Cheguei, cheguei Olha o que eu trouxe Olha isso, Gael Vamos brincar, vem Vem brincar com a tia Glequina Não, vai brincar comigo, né? Vamos alguma coisa pra mamãe? A gente pode brincar com ele também Mamãe Ai, ainda tá bebendo Meu Deus Vem, Gael, vem brincar comigo Vem Olha, fez brinquedinho Pronto Vem A tia Glequina vai brincar com ele Não, a tia Glequina nada Valéria Ela não deixa nem Chega perto do Gael Ai, não sei não Vamos brincar Aqui, ó Ui, o teu fute-fute Da mangueira Que monte de bichete Agora quem já não tá gostando Sou eu Não tô entendendo nada Não, não deixa nem eu chegar perto dele Será que foi ela que programou isso? Eu acho que a gente Podia dar uma olhadinha lá fora Se a gente acha alguma pista E os megas devem saber, né? O que será que aconteceu? Quem é que fez isso com o Gael? Qual foi o vilão, né? Que tá por trás disso Já chega de bebê As crianças todas já viraram um bebê Chorão ainda Até porque a gente não sabe Quando vai voltar ao normal, né? Se é 24 horas Ou se precisa fazer alguma coisa Isso é pra sempre Não, isso não pode acontecer Não, e a Megan tá demais E ela quer ficar com ele o tempo inteiro Não deixa nem de chegar perto Eu, hein? Ele é meu bebê Tá, então vai ser pra sempre, meu bebê Vamos lá ter alguma coisa Se a gente acha alguma pista É verdade, a Megan É, agora eu vou me fazer Tu tem que fazer Um, dois e três Acha os números Um, dois e três Um, dois e três A gente conseguiu ver de longe Ai, tá aqui Valeria Calma, não pega O que? Ai, Valeria Não pega Por quê? Imagina se foi isso que transformou o Gael Tu pode encostar e acaba virando uma bichorão também Porque isso aqui não é brinquedo do Gael Eu não dei isso pra ele A gente ainda não sabe Mas provavelmente foi isso que transformou ele Deve estar com algum tipo de feitiço Mas e daí qual é a reversão? Prova que tem um tempo Pois é E não tem pista de nenhum vilão que possa ter feito isso Tá, mas espera Tu ouviu o que a Megan falou Que é um vilão não muito conhecido Um vilão muito, não muito conhecido É o Tube Será? É o Tube Mas olha, eu acho ainda que a Megan pode estar por trás disso Será? Ela pode estar Ter combinado com algum vilão Pra transformar o Gael Pra ela poder cuidar dele Sim, porque ela já tá ficando meio Ai, demais com o Gael Ela quer me proteger E não deixa a gente chegar perto E o que a gente vai fazer? Isso pode ter dedo dela também Pode ter certeza Ela deve ter combinado com esse vilão Pra transformar ele E ela ficar de babá dele pra sempre Não Acho que não Então vamos entrar lá Vamos ficar de olho nela Nós Ah, na seguinte vez Então A gente vai ir pro Gael O que? Vocês não vão brigar Mas ele é Como que não? Eu tô programada pra cuidar dele Vocês não vão chegar perto dele Ele é muito forte Então faz uma dancinha pra alegrar ele Olha, olha meu filho Não, chega perto dele Ah, olha aqui Eu acho melhor a gente A Megan vai te animar Olha, bebê Ah, ah, mãe Olha, olha Ela tá fazendo a dança Não, aqui, Tito Olhando ela assim Ela parece inofensiva, né? Mas agora a gente chega perto do Gael Olha lá, bebê Ele gosta de ficar com ela Acho que ele tá animado Tá Então vamos pra lá Tá, gente Deixa aqui um pouquinho Olha, tchau, olha Tô lendo Agora a gente não pode nem chegar perto mais dele E ele tá gostando de ficar com ela Já tá ficando demais Então Ah, gente Sim Ela é uma boneca Ela liga e desliga Claro Mas vai ser difícil a gente conseguir chegar perto dela Pra eu desligar, né? É Mas a gente precisa fazer isso Mas esse é o único jeito A gente desliga ela e dá um jeito no Gael Eu sou a mamãe dele Tá, então vamos fazer assim, ó Tu distrai ela E eu chego perto pra desligar Pode ser? Eu vou inventar um robô Chama ela pra dançar Isso, mamãe Ah, oi Eu sou o robô 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 Olha lá Dança igual a Tia Valéria Dança Não Aqui Conseguei Ah, deu certo Deu certo Ai, eu cheguei Quase que eu achei que não ia Bebê Vem com a mamãe Vem com a mamãe Ai, meu amor Vem comigo O que que tá acontecendo? O que? Ela tava sentada agora Ela desligou total Ai, que susto Achei que ela ia voltar Eu também Eu também Vem com susto E agora o Gael O que a gente vai fazer com ele, Valéria? Vai com a mamãe? Não sei Vem cá, bebê Tique, tique, tique Vem, vem, vem O que? Já vem com a mamãe Esse deve ser um tipo de feitiço, hein Calma, calma Calma, calma Ela não vai acordar Ela tá desligada Desligada de novo O que vocês acham? Não, não é aquele papeto da Megan Fazer uma coisa Megas A gente liga a Megan Ou a gente deixa ela desligada O que que vocês acham? Deixa nos comentários Enquanto isso Eu tô pensando Eu não sei A gente precisa acalmar ele E agora? Vamos dar uma mão pra ele Tique, tique, tique Vai gatinha, vai gatinha Tique, tique Ai, ele ligou ela Não acredito Oi Oi Oi, tudo de novo O que? Vai ser difícil agora Da gente chegar perto Vai, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Valéria, vem pra cá Eu acho que a gente vai ter que deixar ela Cuidando do Gael Um tempo Só até o feitiço acabar Que pode ser isso, né Ai, Megas Ai, não sei o que tá acontecendo Mas a gente precisa encerrar Deixem muito like Se inscrevam no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega Loucos Ativar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.